Pelo menos é aqui do lado, ó. Essa moto aqui é fechando. Dá, ajuda, dá. A mãe da horta, é a mãe de óculos. Mota, é tante? Oi, oi. Mota, é tante? Fabiano GVN mandou 5 reais. Imagina você vindo aqui em Goiânia fazer um IRL e tomando um enquadro da CPI. Eita, caralho. Quem tá em cima do bagulho? Ali em cima da manilha ali, ó. Céu, tá parecendo um negócio de macumba, mano. Um boneco de macumba, sei lá. Vou até ficar no carro. Céu. É bom, se quiser ficar aí, é bom. Pra ficar? Não, você pode vir, hein. Deixa eu... Vem aqui, ó. Mano, aí o que eu tava pensando, viado? Imagina eu, por exemplo... Pra subir aonde aqui. Fazer um encontro, tá? Aí, tipo assim, marcadinho num restaurante pra puxar um IRL. E aí eu ia fazendo pergunta, trocando ideia com a mina. Viado! Seria um puta bagulho da hora, né, viado? Amor? Como assim amor, velho? E aí, gente boa? Lete da gerência mandou cinco reais. Quem é essa rapariga se eu descobrir quem é raspa o cabelo e boto ele e ela na chapa? Relaxa, vou te mandar o Instagram, né? Acho que eu já tenho todos os dados. Até o zap. Conseguem me ouvir? Consigo, consigo, querido. Perfeito, perfeito. Seu BK? Se apresenta aí pra minha galera também, que eu não cheguei a falar nada pra eles aí, não. Ah, eles não sabem de que você trata? É, não sabe de nada. Eu acho que nem você deve estar sabendo muito, né, pelo visto. Não, ainda não. Mas era bom você pelo menos falar o que você ia aí na cidade, né? Que você falou que é um investidor aí. Pode me chamar de empresário. Tá sempre o mesmo papinho. O último investimento que nós tivemos ali foi a Petrícia indo vendendo uma máquina de pneu e uma máquina de reparo. Quero ver qual que é o do senhor, né? Vamos ver. Entendi. E agora vocês estão trabalhando de mecânico. Tipo isso. Não, calma lá. Calma lá, doutor. Chega pisando fogo. Tá tirando a pá mecânico, cara? Qual foi? Certamente. Não, não. Trabalhando com pneu e kit de reparo pra mim é um mecânico. Ué, mas pode ser uma lavagem aí. Se tiver uma boca de fumo lá dentro. Entendeu? Interessante. Bom, bom. Troca um papo, fio. Mecânico não. Calma lá. Troca um papo. Calma, velho. Deixa eu ir de ato assunto aqui. O rapaz tá meio oriçado aí. Vamos lá. Ô, Beca, tá vendo todo esse terreno aqui? Sim, sim. Tudo isso aqui é meu, certo? Tá. Investimentos meus. Vamos construir a favela aqui, quer ver? Beleza. E o seguinte. Comprei uns maquinários aqui no Rio. E esses maquinários estão me dando prejuízo. Certo. Comprei um maquinário de lavagem de dinheiro. O senhor já viu isso? Já mexeu com isso alguma vez na tua vida? Não. Não? Não. Rapaz me passou um maquinário. Paguei o valor X. E esse maquinário, ele falou pra mim que tá travado pra uma lavagem mínima de somente um milhão. Não dá pra lavar menos do que isso. E eu tô precisando dessa quantia de valor, sujo, pra mim poder testar esse maquinário. Senão eu vou ter que ir atrás desse cara aí. E aí talvez, se não funcionar, talvez eu possa pedir o senhor também pra resolver isso pra mim, sabe? Tudo numa troca justa, claro. Só que o que eu tenho pra te oferecer hoje é o seguinte. Eu tô com um item único importado. Tá vendo essa bandeira aí em cima do senhor? Tá. Exato. Um item único importado vindo diretamente de lá, certo? Nunca foi visto aqui no Rio. E aí a gente pode fazer um bem bolado nisso daí. Eu preciso de um milhão sujo e eu consigo te deixar esse item aí. Anônimo mandou cinco reais. Cadê aquele sorrisinho pra animar geral? Sorrisinho de quem mama minha pica. Não me banpref. K, K, K. Tá, peraí. É, só pra eu entender. Você tá querendo um milhão sujo por um item que você diz que é exclusivo na cidade. Exato, exato. Direto dessa bandeira aí que tá acima do senhor. Entendi. Eu gostei disso aí. Já mudou um pouco do assunto, né, amigo? É. Tô gostando de você. Eu ia ser um cara bom. Mas esse item tem a ver com o quê? O que você poderia, assim, pelo menos dar de informação? Cara, é uma parada meio nas sombras, sabe? Não dá pra passar muito detalhe agora. Não vou mentir pro senhor. Mas só a gente vai ter esse item na cidade? Obviamente que sim. É um item único. Vai dar lucro? Vai dar lucro. O pessoal quer meter a gente só na boqueta. É. Papo reto. Papo reto. Na hora de oferecer, todo mundo oferece. Papo reto. A gente já tomou uns três golpes aqui nessa cidade. Papo reto. Sabe o mesmo jeito que você tá sonhando? Quando você tá sonhando que você tá caindo do prédio? Nós tá sonhando que tá caindo até agora, parceiro. Mas não estabilizou ainda. Faz parte, faz parte. Eu vou te falar. A gente já comprou uns três negócios aqui na cidade, cara. E nenhum deu lucro até hoje, velho. Papo reto. Nós já perdeu um milhão e meio numa sorveteria. É... O que mais era? Banker. Compramos um bunker de um milhão. Perdemos. Porque, tipo assim, o bunker... Beleza, agora a gente tá utilizando. Mas, mano... Foi uma bosta, velho. O bagulho tinha... Lubrificador. Como é que era? Vibrador. 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 Tinha vibrador pra fabricar, mano. Tá ligado? Tipo, nada a ver, velho. Aí é foda. Isso que eu era um empresário aqui. O senhor investe em muitas coisas que eu visto, né? Só que nada deu certo. Entendeu? Valeu, Guilherme Souza. Muito obrigado pelo 50-bit, mano. Júnior mandou cinco reais. Salve, Bequinho. Aceitaria um racha eu e você na estrutura ou na EPTG? De que, Júnior? De que? Eu aceito. De que? O que você tem aí? De bom. Ou você quer pra você esse valor total? Sim, eu preciso de um milhão certinho, fechado, pra mim testar os maquinários que eu comprei. Sujo. Exato. Mas você não vai lavar e devolver limpo, certo? Não, negativo. Vai perder esse dinheiro. Esse dinheiro é meu. Exato. Ah, fechou. Ah, tá. E o prazo pra te entregar esse um milhão sujo. A gente tem, Yara, agora ou não? Nada, nada, nada. Tá. O que vocês acham de 24 horas? Acha que é o suficiente? Pra entregar um milhão? Depende com o que. Com o que vai acontecer? A gente vai ter que conversar entre a gente. É, e organizar a galera. 24 horas é um tempo meio curto. E se for, dependendo do desmanche, ele esquece. Dando mil e pouco por carro. E tem outras formas de vocês fazerem isso? Teria que... 100 mil carros. Muita coisa. Quanto é que tá pagando na lojinha, Yara? 80 mil. É. E os senhores estão tendo equipamento pra roubar loja, essas coisas assim? Você tem alguns pra arrumar ou não? É, porque é tipo assim... Porque ele custa 20 mil. Eu até comprei alguns. Porém, é limitado. É... Hoje subiu o da Ammonation. Só que só pode comprar 6 por dia. E da lojinha só pode comprar 3 por dia. Ou seja, é insuficiente pra gente poder fazer esse 1 milhão. Entendeu? E o bagulho tava... E todos esses. Exato. E a Ammonation paga só 30 mil. Então... E o bagulho tava tão limitado, tão limitado, pra tu ter ideia. Tem máfia vendendo munição aí. E os caras tava fornecendo somente 200 munição por dia. Aí eu tenho aqui 30 cabeças aí, botando pra foder na cidade inteira aí o dia inteiro. O que que eu vou fazer com 200 munição pra 30 cabeças? Tá ligado? Eu me dei as peças. E o outro detalhe é o seguinte. Se for pra fazer lojinha ou Amu, é foda porque o equipamento que a galera tá tendo é isso aqui, mano. Que é fajuta. Eu tive uma ideia também, BK. Eu tive uma ideia também. Tem um pessoal nosso que tem dinheiro sujo pra lavar. Ainda não fiz a lavagem do pessoal. Daria pra gente lavar esse dinheiro, conquistar essa parada... Lavar. E... Ah, tá. Com o cara, né? Porque eu consegui vender bastante... Não, isso aí a gente desenrola de boa. Eu mesmo acho que eu tenho certeza que ficar sujo. Qual que é o prazo aí, amigão? 24 horas, então... 24 horas, 24 horas. Tá, eu tenho o teu contato. Eu tava falando sobre roubar loja, essas coisas, né? E tava falando que tão limitados, né? Sim, sim. Eu odeio gente limitada. Olha. Eu acho que eu tenho um contato aqui que eu posso... Ou empresário, eu vou colocar empresário. Se puder, pode ser bom. Ah, se a gente conseguisse roubar um banco igual aquela vez, né? Era bom, era bom. Passa seu contato aí, por favor. Tem como? Ou o seu, o seu tem? O seu, é, o contato do seu contato. O contato do cara da loja. É. Fica tranquilo que um contato vai entrar em contato com o senhor. Ah, um contato vai entrar em contato. Beleza. Já é, já é. Vou pedir pra ele fazer isso agora. Valeu, então. A gente tá liberado aqui já pra ir adiantando essa parada? Pode sim. Valeu, então. Agradece aí, viu, chefe. Valeu, chefão. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Pode falar. O que seria interessante, assim, além dessas amonês, tem outra coisa? Ou só isso mesmo? Acho que o que vai dar dinheiro é isso aí. Amo e lojinha, né? Tá, perfeito. Momentânea, assim. De momento pra gente, pelo menos, entendeu? Tá. Mas dá pra conseguir. Pode ficar tranquilo. Esse dinheiro aí a gente consegue, suave. Já é? Fechou. Valeu, valeu. Agradece. Valeu, boa caminhada pra todos vocês. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Consegui. Porque naquele dia não foi a gente que roubou. Foi um cara que tinha um item pra roubar, tá ligado? E não vende esse item. Então, tipo, como é que a gente vai fazer banco, tá ligado? Tipo, se não tem a parada, só se ele arrumar, né? Por isso que eu nem citei. Mas aí a hora já tinha falado, então. O assassino mandou cinco reais. Valeu, né? BK, você tem umas atitudes que eu não gosto. Tipo, o que é isso, né? Trata as meninas RP mal, hein? Tô de olho em você, viu, meu... Alô? BK, deixa eu te explicar. Tô agarrado numa reunião aqui. E a coisa é grande, certo? Tá. Pois é, já tamo aí vinte horas te esperando aí, pô. Tô dando mole aqui com os amigos. Já é, mas eu posso passar o dinheiro pra ele e vai me passar a parada, né? Pode, pode. Você vai desenrolar pra ele matar, já passei. Não vai me dar uma sniper não, né, viado? Uma sniper, uma bazuca, uma parada assim não, né, mano? Isso aí seria mais culacho, né? Pois é, mais culacho, isso mesmo. Pois é, entendeu? É, pois é. Ah, já é. Valeu, pede pra ele, ele vai me dar um salve aqui no WhatsApp? Já é, valeu então, agradece. Mano, tem essa probabilidade, né? O cara falou que ia dar o quê pra gente ontem? Ele falou maquinário, né? Ele falou o quê? Alguém lembra? Já sou sem municão, FJ. O quê? O quê? Mano, eu te passo... Lá eu te passo o reparamento do pneu aí, velho, o seu aí. Nossa, olha o ca... Achei o buraco e o cara veio, mano. Aí, lock no grupo. Vou gravar, tem uma históriazinha. O TH, compra pra mim. Deixa eu vou aí. O outro quase morreu também, aqui, vixe. Tá louco. Tem que desligar a luz pra gravar um status, porque tá foda. Achei o cara aqui, ó. Virou aqui, virou aqui, ô. Geral na lock, bora, mano. Não adianta aí. Quem que tava com o GTR aqui? Dá uma partida, ajuda aqui. O GTR, volta aqui. Você me caputou. Volta. Tá bom, tá bom. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Costa a moto lá, ô, sabotei. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Pra trás. Bota o carro pra lá, ô. Bonitinho da cara feia. Tem que desligar a luz só pra gravar um stories. Calma aí, ó. Isso aí, ó. Quem que é no lugar? Tá dando seu nome aí, ó. Tá dando seu nome aí, ó, Mitty. Tá chato, tem a cara de mochilinha. Aonde, aonde, aonde? Que é novo cangaço? Representa teu pai aí, ô, Mitty. Aonde? Que meu peixe, é o papo. Que novo cangaço aí, que que é? Aí, voltaram aí, meu. Aonde? Aonde, Bitu? Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, novo cangaço aí. Aonde? Aí, ó. Ô, vocês já jogaram futebol de sabão? Ô, Quaderno, você já jogou futebol de sabão? Que bicho aí inquieto, né, véi? Vai, Mitty. Vai, Mitty. Escorrega. Cai toda hora, né? Cai. O dia que você for jogar, segura no meu pinto que você não cai mais. Era pra rir disso aí, Viano? Muito bom, né? A gente tá com umas piadinhas sem graça, hein, véi? Rapaz, segura aqui que você não cai mais, não, moro? E aí, doidão? Boa noite. Boa noite. Ah, não, é boi de arroz. Vamos embora, pô. Tudo bem, tudo bem, tranquilo. E aí, aquele arraamento de ontem? Surtiu o efeito que você queria que surtisse? Conseguimos. Trouxemos aí. A grana. Funcionou perfeitamente? Não entendi. Funcionou perfeitamente? Sim, sim, perfeitamente. Perfeito. Pode ter certeza que mais coisas virão em breve. Ó, gostei disso. Você tá com a parada aí? Oi? Você tá com a parada aí? Então, vamos lá. Primeiro de tudo. Você conseguiu o que o empresário tinha sido só? Sim, conseguimos. E onde tá? Tá aqui? Pode vir passar, que eu vou dar prosseguimento. Eu vou te passar aí. Tu vai me passar a parada? Vou te passar, pode ser certeza. Vai? Ah, já é, então. Sem problema. Se ele não passar, ele simplesmente vai tomar um chute na cara dele. Se eu não algemar aqui, ele mata ele. Gente, eu vou te passar uma coisa que é de muita importância pra você, certo? Ah. Porém, é uma coisa que você precisa de um outro complemento pra poder concluir, entendeu? Ah. Deixa eu te passar aqui. Essa chave, essa chave abre o local que tem o item que você precisa. Eu não tenho a localização desse item, você entende? A única pessoa que tem esse item é uma pessoa que se chama Baltazar. Não sei se você conhece. Tá, aí o acordo era, a gente pegava um milhão, entregava pra vocês e vocês entregavam a parada. Aí agora você já colocou um empecilho de Baltazar no meio? Então, eu te entreguei uma das partes que precisa. Tá, mas o combinado era tudo, não era uma das partes. Ué. Eu sou a pessoa só que vem passar mensagem, entendeu? Ah. Eu não sou nada mais agradável que isso. Tá, e aí? E se nós não deixar tu sair daqui? E pegar o dinheiro de volta? Ah, entendi. Não, é. Eu acho que é muito mais válido pra você tentar concluir essa segunda etapa do que fizer alguma coisa comigo e no final não ter nada, entende? Mas essa é a sua escolha, entendeu? Entendi. Qual que você acha mais viável? Concluir a segunda etapa? É, eu acho mais viável que você vai ser o gemado e você vai com a gente, porque o combinado não foi esse. Vem, me acompanha e vamos até o carro. Se o Baltazar passar a localização da parada, aí a gente conversa. Se não, não. Bora. Que verdadeira, rapaziada. Vagabundo. Bota ele em um carro aí. A boca ficou escura, pode estar vendo. É, dá, deixa eu ir com ele. Esse carro aqui é de quem? É tu, Biroch? Manda um salve aí, meu mano. Deixa eu ir com ele aqui. Meu aniversário é hoje, tamo junto. Bota ele aqui dentro. Te amo, moleque. É nóis, Paulão. Valeu. Foi aí. Eu vou na moto, então. Foi. Quatro quilos. Vou dar um toque aqui no empresário, já é? Eu só quero saber cadê a parada que foi prometida, mano. Porque você vai me dar uma chave de uma porta que eu não sei nem onde fica. Resumindo, e se isso aqui for o item, viado, vocês estão de sacanagem comigo, né? Fora que o dinheiro eu te entreguei na moral, não foi? Então. Você conhece, você concorda? Porque você tá trabalhando pra ele? Ah, não. Porque ou vocês estão querendo dar um golpe na gente, ou estão armando alguma coisa, viado. Entendeu? E eu não vou sair no prejuízo, não. Isso aí eu já te garanto. Tu tá comigo e meu dinheiro tá contigo. Se o Baltazar não passar a visão, eu vou pegar o dinheiro, eu vou te matar, e depois eu vou atrás do empresário, já é? Vou te deixar avisado. Se você quiser aí descobrir onde é que é essa porta, lembrar onde é que é essa porta, me avisa. Se não, você vai morrer e vai dar bigode. Ah, lembrei com a casa do lago que vocês estão falando, tá, 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 lembrei, 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 lembrei. Pode parar, lembrei. Vai me matar. A única coisa que eu posso te falar, o empresário me informou que esse Baltazar não é uma pessoa de muitos amigos, ele já tentou fazer negócio na vez com ele, o empresário já tentou fazer negócio na vez com ele, e não mandou muito certo. Não estou entendendo nada que ele está me falando. Tem nada aí? Aí vai, eu sou recebida a bala. Tá vazio, tá vazio, tá vazio. Eu liguei pra ele, ele está na cidade. Pega a visão, eu tenho um ponto aqui. Uma vez eu trombei o Baltazar, ele estava... Fj, tu estava comigo, lembra? Você lembra? Naquela casa meio que do lago, era tu? Ou não? Mano, eu estava com alguém, velho. Às vezes que eu estava, foi nessa mansão aqui. Era uma casa? Tá, vem seguindo aqui. É lá no lago, mano. Eu sei mais ou menos onde é. Vem vindo. Eu sei onde que é, a mansão branca, né? Por cima. É, eu acho que é. Cara, eu fui lá com alguém, mano. Fui com o Luck, com o Birutinha. É no lago de cima, no caso, perto da placa. Com quem foi? Foi com o Tigo, Luck? Foi comigo, foi comigo. Vamos lá, porque pode ser que... Lá pra esquerda é da placa Height. Lá pra esquerda não é da placa Height. Pode ser que ele está lá. É, no lago de cima. Cara, eu nem sabia que o Baltasar estava na cidade, velho. Mó cota que eu não vejo ele. Achei que já tinha até morrido. O que é que ninguém nunca faz a parada com a gente, na moral, velho? Sempre tem que pagar alguma coisa. Além de pagar, ainda a gente tem que fazer alguma coisa. Porque a pessoa só não chega, ó. Pega aqui, ó. Vou te entregar o que eu prometi. Pá. Não é mais fácil? Você não acha? Então, nesse caso, nesse momento, eu não sou propício pra achar alguma coisa. Você não sabe de nada, né? O empresário provavelmente imaginou, ó. Os caras não vão querer isso aqui. Vão querer me matar ou me algemar. Vão mandar um bucha aí pra mim não me ferrar. Só que aí ele vai ficar sem o dinheiro e sem o bucha. Ah, aqui já dá. Pra ver se ele tá aqui também. Deixa eu ver essa vida, né? O que é que eu vou fazer? Aqui na frente tem outra mansão. É, tem outra mansão aí na frente. Então, e é nessa mesmo que a gente vai. Pega descendo aqui, ó. É, perdão. É pra ser nessa, velho. Ó, tá trancada. Será que é aqui? É bom dropar aí. É, dá um três minhas aranha. Não, é que o portão de anão aqui é trancado, não adianta nada, né? Desce. Estalgemado, né? Pronto, fica aí. Mantenha. Aqui dentro, PKD? Você tá aí? Dá uma olhada aí. Ó, tem uma garagem que vai ter fechada. Chega apontando água. Ela te matou. Não. Vem. Nada. Ele não costuma ficar no cassino também, não? O foda do cassino é que daí não dá nem pra pegar arma, né? Aí é bigode. Olha em tudo, é isso. Fala. Ô, achei que você não tava aí na cidade, pô. Tá onde? Tô culpado, tô culpado. Ô, PKD. Eu fui lá hoje trocar ficha e sem querer forcei um aqui. Tá fazendo o quê? E peguei a arma lá dentro, tá ligado? Eu tô resolvendo umas tretas, mano. Vamos aguentar em estado de guerra. De quê? De quê? Tu tá na guerra, tu? Na ilha? Não, eu vou estar em guerra. Sou maluco. Sou burro. Tá fazendo o quê? Eu tô esperando a guerra acabar lá, mano. Tu mudou de casa ou foi? Oi? Tu mudou de casa? Não tem nada. Mudou nada. Ué, tu não tá mais lá naquela lá, não? Tem várias casas. Ah, tem várias casas. O quê? Você quer o quê comigo, rapaz? Você sabe onde eu moro? Não, só pra saber onde é que você tá, ué. Você some do nada? Faz sempre que eu não te encontro. Pai, tu não era meu pai, tu? Eu fiquei sabendo o que essa rapaziada fez lá no cassino lá, pô. Você acha que eu sou bobo? O quê que minha rapaziada fez no cassino? É, mano. Os caras invadiu lá, arrumou a treta do caralho. Que dia? Não. Que dia? Recentemente, recentemente. A galera tá... Todo dia eu morri um lá na frente do cassino. Tá foda, mano. Ai, é foda, hein. Tu tá no cassino, tu? Não, não. Eu não fazia que eu ia em cassino, tu maluco. Hum, pode crer, hein. Tô no meu recinto, irmão. Só esperando ali acabar, hein. Botei os guerreiros ali, mas foda. Já é, queria falar contigo aí, mas já é, tá suado, já que tu tá ocupado aí. Depois a gente conversa, valeu? Não, fala aí, pô. Não, não, tá suado. Tá suado, depois a gente conversa. Pessoalmente, pessoalmente, pessoalmente. Já é? Pessoalmente? Isso. Se quiser eu te mandar a localização aqui. É? Manda aí, então, a localização. Pra nós conversar. Ah, é? É. Entendi. Manda aí, então, a localização. Valeu. Mano, eu vou te mandar a localização aí. Valeu, valeu. Deve estar na ilha, certeza. Vagabundo. Bal... Tazal. Olha a cara, mano. Esse chupeta, velho. Essa foto... Essa foto... Não sei onde é que é, velho. Mandei construir em cima da placa. Bicheiros no topo. Sai, sai favelado. Oxe. Beleza. Isso aqui é em cima da placa hype, ó. É, a placa hype não é... Caralho, olha o gank desse cara aqui, velho. Tá onde é? Coloca ele aqui. Vem. Vem, vem pro carro. Vem pro carro. É só o negócio, zero, mano. Coloca uma vez da minha corda aqui, ó. Qual o negócio? É, você fez zero, ó. É mais fácil me falar, né, meus amigos? Bora. Segue aqui, ó. Vamos aqui. Tem mais uma casa aqui em cima, ó. Ah, lá em cima da placa hype, ó. Tem uma casa mesmo. Ah, ó lá, ó. Ó lá, ó. Aquela casa lá, ó. Lá em cima da placa hype é dele também. Tô nem enxergando essa casa aí. Só a placa... Aí, o tonel brabão dos frames pro segundo, LFJ. Essa casa já tava aí, velho. O bagulho aqui é... Essa casa é nova, tá? É, então. É, então. Ele postou no Instagram essa casa aí. Bora que bora. Pode virar. Hein, Mitty, você ainda tá com a minha gasolina? Ô, velho. O quê? Você quer beber? Não, é... Meu carro tá acabando gasolina. Que feio é esse? Rapaziada, alguém manda lá aqui que o meu cachorro me mordeu. Em cima da placa hype. Ah, aqui, ó. Deve ser aqui mesmo. Piado, que que é isso, piado? É uma sombra, caralho. Pode entrar de boa, como que é? Nossa, aí tá pesado, tá? O quê? Puta que pariu. Aqui deve ter um borrão com 300 pessoas aqui dentro. Essa pova velha sua aí quase explodindo. Que isso, cara? Ah, mano, prolou já. Foi o trigueiro que construiu essa casa aqui. Nossa senhora, ele tá lagado, tá chato? Não tô nem zoando. Que isso, velho? Tô rodando o quê? 20 FPS? Ah, o BK trollou o full aqui. Vem aqui, faz 3.600 comigo. Vê se tem alguém aqui dentro dessa casa. Tem carro aqui. Acho que também não tão aqui, galera. Nada? Essa casa aqui tá recheada, hein, velho? Cuidado, velho. Por que que tá tão pesado assim se não tem ninguém aqui, mano? Vou te falar, freaky. A casa é em si, né, velho? Tem umas 50 cabeças esperando a gente aí na garagem. Só deve seguir. Nada? Nada. Manda, lock, aí. Oi, quem ficou com o cara? Cuidado. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um... Calma aí, mas tem... Pera aí, mas vocês não entrou não, então. Entra, né, viado, ué? Eu entrei, eu entro. Calma, o cara sacudou uma cá pra mim, eu quero safar junto com ele. Mas cadê ele? É do box aí, do banheiro aí, ó. Acho que é em cima, não? Ué, viado. Eu tava aqui dentro. Eu tava aqui dentro, eu tava aqui dentro, eu juro pra vocês aí, dentro desse box aqui, ó. Eu entrei nessa casa aqui. Então ele tá só cateado, porque tava dentro do box aqui. Eu entrei aqui, cara. Eu não vi nada. Ah, não. Viado. Sai daí. Ai! Beleza, beleza, tem mesmo. Pode matar ele, pode matar ele. Estrolou, né? Estrolou, né, FJ? É, estrolou, estrolou. O cara me sapecou bala aqui. É o Baltazar? É o Baltazar? Vê se é ele. Ah, é ele. Calma aí, não atira não, atira não. Atira não, tio. É, é o Baltazar. Tira não, tira não. Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Tamo com muita gente aqui. Vamos conversar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma aí, calma aí. Tá onde? Tá onde atrás da parede? Tá onde? Tá aqui, ó. Calma aí, Baltazar. Nós é amigo, nós é amigo. Vamos conversar, vamos conversar. Você tá aí sozinho. Oi! Que é isso, viado? Ai! O cara é vagabundo, que que é isso, viado? Não, mata não. Ele tá sozinho, ele tá sozinho, mata não, mata não. Lá é uma cabeçada nele que eu vou chamar ele. Caiu lá embaixo? Ele caiu lá embaixo? Ele caiu lá embaixo, FJ? Tá aqui, rendido, tá rendido, aqui na garagem. Só pra botar. Vou pular aqui, velho. É na garagem antes que você botou o carro, zero. Tá, tá indo, tá indo. Vagabundo, que que você tá fazendo isso, hein, pilantra? Deixa eu falar, deixa eu falar. Vamos conversar, fora daqui, vamos conversar, fora daqui, vamos conversar fora daqui. Bora, bora. Bota ele em um carro, que o cara já tá aqui comigo. Sai daqui, rapido. Fica de olho nesse cara aí, que esse cara aí é perigoso. Alguém tem uma atadura aí? Alguém tem uma atadura? Eu tenho. Alguém com ele, bora. Coloca ele na Ouros, bora, bora, bora. Ele tá andando. Viado, por que que essa casa tá tão pesada, viado? Pega ele. Pega ele, ué. Mano, que lag, que lag é esse, velho? Vem aqui, vem aqui. Vai, moto, vai, vai, moto, vai, moto. Bora. Minha moto, ela tá com problema permanente. Alguém consegue voltar? Onde, Dan? Na casa dele, é porque esse que eu e o quarto... Você tem gasolina ou eu? Eu preciso, mano. Puxa pra onde o... Tem, tem. Pode puxar pra qualquer lugar mais safe aí. Melhor nós ficar o ponto, não? Desmanche? Pode ser, já tá perto, né? É, bem melhor. Só bater até aqui, ó. Olha lá. Aí, tamo com o cara. Se ele não passar lock, o couro vai comer, viu? Tá entendendo? Já é, vamos trocar um papo ali na moral. Se ele passar lock, eu te solto. Nós vai lá buscar o bagulho e já era. Se não passar, já sabe. Mano, o cara tava debaixo do chuveiro. O cote vai estranar. Mano, o cara tava debaixo do chuveiro com a AK na mão, mirando pra mim. Ele tava de AK? Não, velho. Tem um coringa aqui dentro. Esse carro com o farol vermelho, quem é? Cadê? Vai pro desmanche. Vai pro desmanche. Ficou na fazenda. Ficou em casa. Cara, eu tô me sentindo lagado até agora, velho. Tem alguma coisa que tá pesado aqui pra mim. Deixa eu te falar. Depois que eu fui naquela casa ali, eu tô me sentindo até pesado, mano. Tô nem zoando. A minha moto, PK, parou até de funcionar, ó. Juro, ficou lá. Tá grudada no chão, ó. É porque você não usa creepypalo fake, biquinho. É, né, biquinho? Gorduda. Calma aí. Bora, me segue aqui. Acompanha. Aí, biquinho. Quanto que você vai ser que me afamei? Ser dono da mecânica, do HP... Cuidado, fecha a porta. Tá entrando. Da onde foi esse aqui? Da onde foi esse aqui? Da montanha. Da montanha. Ele falou no carro que o pessoal do exército ia atrás dele, viu, PK? Fecha a porta, fecha a porta. Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu acho que eu tô meio tiro, viado. Tá aqui, ó. Tá passando aqui, ó. Tá passando pra direita. Eles vão querer pular o 5K naquele lugar que os cara entrou, tá ligado? Tamo aqui, já. Tamo aqui, já. Grudou na direita. Eu vou pegar minha posição magnífica. Eu e o CS tá aqui de fora, PK. Quer que a gente faça alguma coisa? Calma aí, que eu vou dar um salve nele pros cara não atirar. Ó, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem pra cá, vem pra cá, traz ele pra cá. Cadê o outro cara, cadê o outro cara? Vem pra cá, vem pra cá, me segue. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai ligar aí. Adianta isso aí, senão vai dar merda pra tu aqui. Eu vou te matar. Se eles der mais tiros aí, a gente vai te matar. Vem cá. Vai. Liga pra ele, rápido. Que que é isso, viado? Pega aqui. Tirado teu celular? Deixa eu te avistar. Vai. Tirar esse teu fuzil aqui, viu? Só pra você não fazer nada. Vou colocar aqui no seu bolso celular, vai. Adianta. Vou tomar um tiro aqui, viado. Vou ficar muito triste, mano. Tô nem zoando, velho. Melhor vim pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pô, avisa o pessoal aí pra não invadir, porra. Reunião de negócio, isso aqui tá tranquilo. Eu tô aqui no desdange aqui dentro. Não, não precisa. Não precisa, não. Por enquanto, se eu não responder em 30 minutos, aí vocês já sabem, né? Por isso... Tá tranquilo, tá tranquilo. Valeu. É, vai dar merda aí. Eu vou te matar, viado. Tô nem zoando. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tô tacando o quê? Fumaça. Granada de fumaça. Caramba. Que porra é essa? Tô tacando ele. Tô tacando ele. Tô tacando uma gravada de fumaça ali, porra. Aonde? Aonde, F? Aonde? Aonde, F? Fumaça aqui no desdange. Viado, tô largado até agora, viado. Vem pra cá, ó, Robson. Vou te arrujar de mal. Ô, Baltazar. Vem pra cá. Pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Para de papo. Vem pra cá também, ó, parceirinho aí. Ó, a gente, vou passar o papo reto. É pro seguinte Esse mano aqui Falou pra mim te procurar Porque tu tem o lugar De onde abre essa porta aqui Dessa chave que eu tô Sabe onde é que é? O que é que eu te passo pra tu ver? Eu não sei não, velho Tá, eu tô com a chave aqui de uma porta Como é que eu abro essa porta? Onde é que tá essa porta? Pô, mano, então se resolve aí, viado Senão eu vou matar os dois, mano Passa a visão, ele é do empresário Passa aí Tá, da onde? Quem? Da onde? Fala, fala, fala da onde Eu trabalho pro empresário Tá, trabalho pro empresário Qual que é a porta aí? Ô, meu cara, com tudo respeito aí Ô, malucão, a gente conhece Tá pagando de maluco, porra Aí você tem que se resolver com ele Eu sou bicheiro, cara Meu negócio é comprar uma verdade Você quer comprar uma tarde aí, ó Rapaziada, vai Que que é isso, mano? Tô atacando bomba aqui dentro Você vai morrer, bautasado Não tô zoando, não, viado Não, eu já falei pros caras pararem, velho Agora se os caras tão atacando Tá pra mim, porra Tá, então eu tô com a chave aqui Cadê a porta dessa chave? Não tem porta, então Velho, o que é esse maluco? Primeiramente, quem é você, ô doidão? Se apresenta aí, mano Vai, fala O meu nome é Johnny Johnny Trabalha pro empresário Tu sabe quem é? Johnny, você tá achando o que? É fácil pra brincar papel? Tá pensando o que, né? Porra Não consigo nem puxar meu celular Ah, não tem o celular Deixa eu pegar meu celular aqui Não, ele tá com o meu dinheiro Ele tá com o meu dinheiro Se for pra ele não falar onde é que é o lugar Eu vou matar ele aqui agora Um milhão Vai, 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 vai Dá meu celular Pelo contrário Cheguei algumas coisas de graça Não tem necessidade de aplicar o golpe Me dá meu celular aqui na minha mão Aqui, ô Baltezar Eu trabalho pra uma pessoa Essa pessoa falou que ele só é da localização Então, fica na moral Você tá armado? O chefe está Projeto Pô, tu pode ter uma fábrica de pão Isso pra mim não é interessante Ué, ele não falou que ele só vendia arma? Olha ele com os bagulhos todos de munição, chat E de HK ainda Eu acho que a pessoa que mais compra propriedade na cidade não vai saber onde é a localização A diferença é que ele só não tem a chave do local E a chave do que tá com você aí agora, entendeu? Fica de boa Deixa eu ver com o negócio De novo O que é esse mapa que você tem aqui? O que é que quer dizer isso aqui? Esse mapa aí é o mapa todo da cidade Não é de um lugar específico Deixa eu ver Eu vejo muito longe Esse mapa está muito perdido, entendeu? Mapa todo da cidade Esse cara é todo misterioso, hein? Tá com cheiro de troia essa parada aí Mas eu posso te ajudar, hein, BK Se esse cara é alguém aí Agora não precisa me tratar mal Vai de minha casa Aquela casa lá eu já vendi, inclusive, viu? Rapaz, né? Foi lá tomar um café Você recebeu o nóis com a granada no pé Ah, você entra armado, pô 40 cabeças Eu posso garantir que não tem o porquê um empresário mentir Se ele falou que o senhor aí Chamou a localização da localização Eu tenho sempre... Mas, BK, localização do que, maluco? Porra, me fala o que é É o que? Eu não tenho conhecimento Eu não tenho conhecimento Eu tenho que ter agora? Eu sou ouvidente, porra Eu tava no meio de uma guerra, mano Mas, pô, fui roubar o minério lá da ilha Lá, governador, lá no norte Cadê o minério? Cadê o minério que tu roubou? Ó, chegou a polícia com o tanque e os caralho lá E não sei se deu bom Tava esperando a rapaziada voltar, né? Pelo menos... Quem é que tá lá? Quem é que tá lá? Puta, muita gente, mano Tem umas 200 cabeças lá naquela barra E esse minério aí? Que que é o minério? Mano, é o minério pra produção de uma arma aí Tá ligado? Ah... A gente vai utilizar ele aí pra fazer uma parada nova Você viu a granada de luz lá? Vi, vi Engraçadinho você, né? Quase tomou um tiro na cara, sabia? Sério? Desse jeito? Você não mata... Os caras falam que você não mata nem... Bem, imagina... Sim, sim Ô, Baltazar Tu vai falar onde é que tá a porta dessa chave aqui Ou eu vou ter que te matar, vendo? Velho, o que a gente pode fazer, velho? Esse cara eu não sei quem ele é Entendeu? Posso ligar pro Alicate Pedir pro Alicate vem aqui Não, pedi, peraí Pedir pro Alicate vem aqui pra quê? O Alicate sabe onde é que é? Pode saber, talvez Não, ele falou que tu que sabe onde é que é a porta Vai falar ou não vai, Baltazar? Adianta o nosso lado Senão eu vou te matar, mano A gente tem 40... Ó, a gente tem o pão de sal Carioca lanches Tem um geladinho Cassino Golf Club Agora a gente abriu um protíbulo ali Tá Na praça Conhece? Não sei Não sei Eu quero saber cadê a porta dessa chave A porta da chave? É Mas cara, eu tô entendendo Eu preciso saber a porta do que, amigão? Eu vou te passar a chave aqui Ver se você entende Mostra isso, mostra a chave pra ele Ele vem da chave Dê o que que tá escrito aí no chaveiro dela aí Lê aí, o que que tá escrito no chaveiro dela Uma chave para uma porta importante Isso Pode ser a porta do coração da sua namorada Entrega pra ela Essa é a porta do seu rap também Essa deve tá fechada Você ficar nessa gracinha Aí vai ficar difícil O Baltazar Vai trocar uma ideia na moral Vai fazer o tempo Você vai chamar só pra procurar um negócio aqui, irmão? Por favor? Mira a arma aqui na cabeça dele Que ele tá armado Tenta nada não O dunkzinho off-white Posso ligar pro alicate aqui, pô? Dá um celular Tu vai ligar pra falar o que? Vou perguntar pra ele Se ele tá sabendo de alguma coisa Devolve a chave Devolve a chave Não, não, deixa comigo Não, devolve a chave Devolve a chave Deixa comigo a chave, pô Devolve a chave, cara Antes que eu te mato, mano Olha, você quer que eu te ajude Mas você não me ajuda, cara Eu passei o celular Eu vou olhar o seu celular aqui Se você fizer alguma palhaçada Eu te mato O que que tu acha que ele quer ficar com essa chave? Não sei não, vó de arroto, mano Não ajuda em nada, cara Só falando besteira o tempo todo Chatão, mano Peraí Tô vendo, ó Se você fizer alguma palhaçada Fala, Alicate Fala, Alicate Eu tô na situação não muito confortável aqui Tá me ouvindo? Tá no meio da guerra? Velho, eu preciso de uma ajuda, mano Os caras tão falando aqui Que tem uma porta importante Você sabe onde tem esse local? A gente comprou uns imóveis aí Você lembra de o do último, penúltimo Algo do tipo Faz o seguinte Vai lá primeiro Então deve ter algo lá Já vai lá Confere Depois você vem aqui na minha localização Mano, eu tô com a rapaziada aqui do bem Do ferro Eles tem um ferro velho Certeza? Então vai, ó Vai nesse local aí Entendeu? Vê se tem alguma coisa guardada lá de importante Se tivesse minha vida Como é que ele vai sem a chave? Seu burro Ah, você precisa da chave Na verdade Você vai ter que vir aqui Ele vai te entregar a chave Não, não Não vou entregar Não vou entregar Não Cara, você tem que entregar a chave Caramba Ó, ó O Baltazar Já é Eu vou te matar então Não, não, não Calma aí Calma aí Calma aí Ah, calma aí Fala logo Desliga o telefone Você não vai mandar localização Vou mandar localização pra ele, cara Tira da mão Ele já sabe onde eu tô, cara Tira da mão Tira da mão Ele não vai vir aqui Eu não vou passar a chave pra ele Se tu não levar nós no local Eu vou te matar Tu falou Comprei um imóvel Onde é que é os imóveis? Ah, então vamos um por um, velho A gente vai andar A gente vai andar Onde é que é os imóveis? Fala Não fica na ilha, né? Mas lá não é recomendado ir agora Porque tá A situação tá crítica Tá vendo? Se eu fosse um cara falso Eu poderia colocar vocês numa droga Entendeu? Ah, vai, continua Lá tá a guerra O que mais? Aí tem um ali perto da praça Tá Entendeu? Tem um ali próximo da praça E os outros dois Eu tenho que E essa chave aqui abre algum deles? Pode ser que sim, velho Qual que é a marca dessa chave dele? Pode ser que sim, né? Não sei Marca Chave agora tem marca Bota ele no carro Vamos levar ele aí Você vai com a gente Até a gente encontrar a parada Já é? Bora, bora Bora, rapaziada Agilidade aí, por favor Vem cá, vem cá Você vai Você passou o celular? Passei, passei Passou não A gente tá com o celular ainda Pera aí Pega o celular Levar o celular Deixa ele comigo Leva aquele lá agora, F Esse aqui, ó Tá aqui de máscara Vai lá Entra aqui Não corre Senão vou te matar Passa o cinto aí Passa o cinto O outro mano vai aonde? Vai na Uruziara Já é, vamos Vai marcando aí Ele precisa Ele desalgemado, tropa Senão ele não vai conseguir Marcar pra nós A gente vai Na superdade De matar a Nathang Bora, bora Marca, marca Vamos primeiro Linha na Amunation Pode ser na Amunation Tá, qual Amunation? Qual Amunation? Entendeu? Qual Amunation? Qual? Da Praça Da Praça Da Praça É Compramos lá Amunation agora Mas e se você quiser Tem algum porte seu Lá tem mapa pra vender Já compra um Pra você ver se você lembra Não, tá maluco Pra que? Ixi, olha minha rapaz Que Amunation Que é aanha? Amunation da Praça Amunation da Praça E aí E aí Ué, eu que tô querendo descobrir, como é que eu vou saber? Não, eu quero saber também, pô. Se tiver algum importante lá, é 50-50, porque o local é meu, você tá baixado, pô. É, 50-50. Fechou? Pode ser. Trato feito. Aqui, essa aqui, essa aqui mesmo. 50-50, assim, vai ser. 50 tapa na cara dele e 50 na do alicate. Tem aqui dentro e outro aqui também, Victor? Não, não, só isso aí. Aqui é nosso, Cocorama. Entendeu? Vê se você consegue abrir alguma coisa aí. Calma, filhão. Tô vendo se não tem nada ali. Não tem, pô. Pô, eu sou um cara honesto. Não, não consigo. Então não é essa. Ah, não é essa, né? Não é sadinho. Não sei qual porta é, velho. Vem cá, compra um mapa aqui, ó. Vou te dar um mapa aqui. Agora. Vê se você lembra de alguma coisa. Já compra aqui, velho. Aqui, ó. Só olhar pro balbo. É, não. É aqui, ó. Aqui o cara aqui, ó. Um taxinho aqui, ó. Pega um mapa com ele aí, ó, Baltasar. Só um mapa. Você lembra. É, vê se você lembra da localização. Olha, Eduardo. Muito obrigado aí pelos 3 mesmo, meu mano. Tamo junto. Eu sei, tropa, mas vou fazer ele comprar, né? Olha bem, estuda esse mapa aí e vê se tu lembra. Ó, tem a amorelação do porto também. Nós comprou lá recentemente. Se tu ficar enrolando e eu descobrir que não é nenhuma dessas amonetes, cê vai ver, viu? Amonete o quê? Do porto? É? Amonete do porto. Já adianta alguém lá e já entra. Já vai que tem alguma coisa, alguém esperando, mano? Fazer uma troia, vai matar eu? É que vai ser foda. Adianta lá, Vitor. Pô, deixa um pega não, cara. Meu mapa chega lá e espera não chegar porra. Entrando dentro do tapa, cara. Meu Deus do céu, tá ligado? Já tô aqui já. Já entra lá da moto, já entra lá. É aqui, ó. Vem aqui. Volta, volta, volta aí. Ué, não é na amonete? Esquerda. Ah, esquerda. É aqui? Aí, direita, direita. Aqui? Não, não, não. É até no vento aí. Aqui? Aí, aqui. Aqui? É aqui, não. É atrás. Na verdade, não é na amonete não é atrás. Cadê o cara, velho? Poxa, ele entrou aqui no bagulho aqui, ó. Aonde? Aqui, nessa porta aqui atrás. Cuidado aí. Tu foi, Biruta? Parado ele, tá aqui parado. Ah, todo engraçadinho tu sai correndo, né? Poxa, tu não viu não, pô? É um bunker, velho. Ah, não é aqui não, né? Ah, não é aqui não, nem engraçadinho. O cara voltava, entrou num dúzia. Bora, pode sair. Vamos, vamos. Faz a primária aqui. Pode sair, rapaziada. Vai, sai. Vai, vai. Você sai. Você sai primeiro, vai. Vai deixar o negócio aberto. Sai, sai, sai. Pilantra. Não corre. Não corre. P2. Todo engraçadinho, né, chat? Vai, aonde mais? Você tem aí, localização aí. Velho, tem um local aqui que, pô, pode ser aqui. Aonde? Marca aí. Ou vai guiando. Você tá cheio de enrolação, né? Tá cheio da graça. O que é que é que é o CNBK? O cara tá querendo ganhar sem o CNBK. Também acho. A gente vai entrar em algum lugar, vai ter muito caro entrando a gente, vai. Porto, ó. Agora ele mandou a lock aqui no Porto. Vem vindo. Esse carro branco, meu colorido, é você. Olha, já vi um carro... Primeiro o galpão da esquerda. Esse é reto. Aqui é a corrida. Pode ir fluir reto aí, fluir reto. Essa é a garagem aqui, hein? Número 3. Olha, ó. Gente aí dentro, ó. Quem é? Pode render, pode render, pode render. Desce. Olha a mala, olha a mala, alguém. Ai, que carro doido, velho. Eu vou andar nisso. Pode passar a lockpick aqui, ó. Deixa eu passar. Vou colocar a lockpick aqui, que eu passei. Não, não roubo o carro, não. O carro vai entrar na chapa, velho. Ah, mano, tá lento aqui pra mim. Rouba aí. Não passa, passa. Passa a lockpick aqui no carro. O carro vai entrar na chapa, Paulo. Deixa eu ver se tem algo na mão. Que carro doido, velho? Olha aqui. Vê se tem alguma coisa. Numa mala, porta-luva. Não tem, não. Não tem, não. Quem deu tiro, viado? Boa, Thiago. Mas a polícia tá ocupada, a polícia tá ocupada. Não tem ninguém que porta a mala. Tem ninguém que porta a mala, nem nada. Um carro acabou de sair. Ah, pega esse carro aqui, leva o carro, leva o carro. Bora, bota, vai entrar. Não, não, não. Leva o carro, não. Leva o carro, não vai levar o carro. Bora, bora, bora. É, acabou de sair do estado. Pode dar voz nesses dois carros aí. É corrida, é corrida. Corrida, bora, já tá falando. Uai, eu não tô de minha, não, uai. Tá bravo comigo, não, uai. Certeza que é corrida isso aqui, hein? Tem uma corrida aqui na porta. É, parece ser que ele tá dando volta ali. É a corrida do marrom. Só sair daqui. Ó, deixa eu falar pra você. Esse aí, Giorgio, aqui a gente mostra, entendeu? Tanto a área das corridas, tudo curto. Então, vocês tem que tomar cuidado, senão vocês vão acabar morrendo aí. É, nós vai acabar morrendo. Você que vai acabar morrendo, se você não falar. Marca logo. Ali atrás. Pra cá. Quem é? Nós vai matar. É teu? Vixe, tem em cima também. É o que que tem aí? É o que que tem aí? É o que que tem aí? Fala logo. Pode matar, pode matar. Você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer. Eles tão dropados em cima. Pode matar. Vou te dropar, você vai. Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Desce. Desce. Pode matar, pode matar todos. Bora Vai lá, vai lá, vai lá Pra ajudar os moé, capa dela Tá, não Mantenha ele dentro do carro É em cima disso aqui, ô GTR? Sim, sim É? Sim, cara, você dropou sua moto aqui, certo? Isso, isso, tô aqui em cima Cala a boca O cara tá com o esmoque Tá fechado, tem que ir em cima, FJ O cara tá sentando quatro tiros, já matei dois já Tô contigo, tô contigo, cinco Não dá pra avançar aqui não, cinco Matei três Nossa, viado Viado, eu finei tudo também, viado Eu matei três, tem um cara aqui no bote, velho Cinco K, se eu colar na parede Se eu colar na parede, você me dá cor, vê, Cinco K Acho que nem vale a pena, viu Tem alguém em cima desse galpão aqui da frente? Tem, não tem? Se tiver energético, sim Ó lá, 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 do outro lado Mas tem um aqui Tem mais um lá, ó, ó Mataram o cara aqui lá fora? Matou o bobo Mas esse era outro, esse era outro, eu acho Tem um cara pra ir da X7 que não morre, eu já dei sem tiro na cabeça dele Nossa, o cara vai morrer, velho Vem alguém aqui, vem alguém aqui, bateu Acabou o município do viado Eu me pudei aqui, acabou o município Acho que ele tá, relaxa, né Ele tá em cima, ele tá em cima É, nós tá contigo, nós tá contigo, sim É, se você ficar parado aí, vocês fazem serviço aí, velho É o Barney, Ávila, aqui, hein Ah, tem outro atrás da X7 Quem é aqui em cima do seu, Albi Ávila, crava pra mim, que eu vou ruxar Tô sim, cara Grava, crava, crava Trava, Ávila, crava É, 60 município tem que dar nessa porra aqui Ávila, aqui tá suave Calma sim, Cássio Tem alguém subindo aqui, Ávila, tem alguém subindo Não sei não, acho que tem mais alguém aqui Então, ruxa, Ávila Vem, vem Puxa aqui Tem cara aqui embaixo, aqui não tinha? Um cara aqui embaixo? Acho que tem mais um aqui, chat, ó. Pega esse carro e vou botar o birutinho aí dentro. Mas eu só peguei a orelha de um aqui, vai. E você saiu com o carro, galera? Não, tô aqui dentro do negócio. Você saiu com o carro daqui? Daí de casa? Não, não, deixei o carro. Cheiro. Foi o Urus. Eu vou roubar o carro, então. Alguém pegou meu Urus aqui? Eu vim pra cá, olha aqui. Onde você tá aí, Arastro? A gente tá no negócio aqui. Mas você pegou o Urus? Véi, pinamos um pouco, véi. A K não tem muni, né, galera? Vocês querem que eu atire como? Seu Stilt. Aqui, ó. Zero muni. Vocês querem que eu atire como? Com a... Com o pé? Rabelo mandou cinco reais. Acabou. É, Rabelo. Sim, Rabelo. Vou atirar com o sopro dela, fechou? Monstro. Não sei o que eu tô fazendo, rapaziada. Segunda onda. Faio mandou cinco reais. Tá lá, K do Baltazar. Sim, 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 sim. Vou atirar com o pé. Na K do Baltazar. Oi, Aranjim, fecha aqui, ó. Vem cá. Ô. É... O cara fugiu, foi? Seu cara aí. Tá ligado, vem cá. Ah, viado. Pegou o Baltazar, viado. Viado, o carro corre muito, viado. Mano, ele tá burro. Cadê o outro cara? O outro cara tá aí? Aham, outro cara. Aham, outro cara. É a favela, velho. Acho que eu toquei o favela. Algum lugar aqui, velho. Ele entrou com o script aqui, não? Hum. Deu pra ver, mano. O carro corre muito. Enche ele. Ele enche ele de bala e não morre, velho, também. Mas, peraí. Ele pegou o P1 ou pegaram o carro? Ele pegou o P1. Ah, esse Baltazar também é cheio da palhaçada, né? Pegou. Tem mais cara aqui, mais cara. Ai! Tem mais cara aqui em cima. Tem mais cara aqui em cima. Hum, também. Ajuda, ajuda, pô. Dropa do carro, dropa do carro. Vem, Barna. Onde, cara? Onde tá o cara aqui? Aqui no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Pera, acho que não tem nem... Tem renois, né? Tem um em cima mesmo. Barna, Barna, bota o carro aqui de ré, Barna. Bota o carro aqui de ré. Nessa aqui, ó. Nessa aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó? Na direita, na direita. Aí, ó. Tem que subir aqui, ó. Tem que subir aqui, ó. Dá pra subir a escada? Dá pra subir a escada? Onde tá marcando? Tô olhando o P, P, cara. Ele provavelmente vai marcar a escada aí, BK. Subir, 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 subir. O cara não morre, o cara não morre. Subir. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Rápido. Sabe nele, aproveitei que ele tá aqui mirando na gente. Não sei nem onde ele tá, viado. Ele tá aqui embaixo, aqui, ó. Tá aqui embaixo, zero. Tá aqui embaixo. Não tá aqui, BK. É o cara do seu carro. Dei muito tiro nele. Dei cinco tiros na cabeça e ele não morreu. Tô acompanhando o seu carro, BK. Mantenha aí, Mitch. Morri. Matei, matei, matei. Que isso, viado? Eu dei cinco tiros na cara dele, viado. Cinco. Foca no carro. Pode quebrar o pneu. Se é ele, no P1, só atira no pneu que nós vamos quebrar o carro e pegar ele. Não, não tenho, Abla. Passei pro cinco carro. Mano, não dá pra gente acompanhar esse carro, não, véi. Atualiza. Chain no P1, chain no P1, chain no P1. Pula. Vamos, vamos, vamos. Ele parou, ele parou. Ele é o melhor, meu viado. Amunete tá da onde? Carro barulhento, da perto. É o Game Kill. O que a gente... 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 Sim, calma. Eu não tô ouvindo nada, viado. Não fala direito, mano. A lock tá no grupo. A lock tá no grupo. Tá lisa, gente. Cara, tem um N aqui. Tem um N deles aqui. O que que é isso? Game. Marquei, marquei. Marquei, marquei, pô. Ah, não. É o N verde. Relaxa, relaxa. O Baltazar tá no meu carro. Tá marcado aí. Tá não, botão? Tá, agora foi. Eu perguntei no carro do Lexus. Era só um cara de verde, velho. Então, vou matar esse cara aqui, então. Mata só aqui. Ah, meu. O Ren e o cara esse estão correndo... Tem um N verde marcando a gente. O Baltazar tá dentro do carro, 5K? Não, não. Ele tá onde? Será que ele é no trudinho daquela casa ali? Não, ela tem bagulho. O cara tá escondido aqui nas casinhas. Esse lava jato eu vi. Tem uma casa ali que dá pra abrir a porta, você tá ligado, né? Helicóptero, helicóptero. Deve estar dentro de alguma moita aqui. É, deve ser deles ou... Esse L verde tá ficando a gente, viu? Ô, FJ, você saiu daqui já, FJ? O cara? O cara? Desculpa aqui, pode largar tudo. Dropa aqui e tenta pegar, é, entrar na casa que ele entrou aqui, provavelmente, ó. X7, X7 é nossa? É, as duas presas. Tem um cara de camisa abraço aqui, Torreira. Não, ele tá com... Ele tá com o colete na grossa, cara. Ele tá aqui na... Na... Na casa aqui, na... Essa casa aqui tem interior. Fica aqui, ó. Pode ficar inteiro. É, isso é a falada. Acho que ele tá aqui que você tá... Não, ó, ele tá descendo. Ele morreu agora. Ele? Toma, toma, toma. Como é que... Ó, essa casa aqui pode ser do Baltazar, mano. Vou precisar que alguém faça a primária entrando aqui. Que ele pode estar cravado já a hora dessa. Ah, essa casa... Ah, essa casa tem interior, véi. Qual casa? Amarelinha aqui, ó. Ele tá tentando resgatar ele, ó. Ele tá tirando uma corda do L. Dropa aqui, dropa aqui, geral. E tenta entrar aqui nessa casa. Sou eu, sou eu. Ah, não dá pra entrar, não. Aí, foi beitado. Poxa, achei que entrava, véi. Interior nessa daqui, ó. Na direita. Interior é do lado. Então, pode ser na da direita. Não, essa daí a gente já entrou. Eu e o Gene. Nem nenhuma tem interior, não. Pode matar o P1 aí, véi. Ele vem pro carro. Qual o Bibi que tem interior aqui? Já disparam. É a da... Pode matar o P1 do L? Pode, o S conseguir. Eu tiro. Não, L. Oh, quem tiver a culpa do Saga é o Lexus. Já tá me mandando deixar o carro pra trás. Vai não, tá indo. Tá pegando o carro aqui. Mano, o óleo desceu. Eu acho que ele vai salvar o cara. É, vai se não tiver de... Tá descendo ali, ó. Aqui é a cima da highway. Ele tá... E suba de fusão. Tem que ficar marcando o helicóptero. Ele tem como resgatar isso. Ele tem no... É, em cima do prédio? Vini, cadê tu? Vai descer. O Alex dropou em cima do prédio. Tô no carro já aqui. Em cima da Banes, né? Em cima do shopping. Vai dropar, vai dropar em cima... Em cima da Banes. Blindado, véi. Deixa eu subir, deixa eu subir. Será que ele não tá no malo, viado? Mas será que ele tá em cima da Banes, o Baltazar? Oxe, o que é isso? O que vocês desceram? Yara? Não, caiu. Não, caiu. Faz sentido... Gene, Gene, olha o mala desse carro aí, véi. Vê se ele não tá dentro do mala. Como ele tá? Onde tá alto agora? Esse cara deve tá deitado dentro de alguma coisa. É, ele pode tá... Sim, ele tá próximo. Ele não tá longe, não. Tá, pô. Ele tá escondido ali mesmo, porque o helicóptero... Tá, pô. Deixa eu ver... Vê naquele... Naquelas casas da direita ali, ó. Tem uns anteriores ali, ó. Atrás. Tem dois anteriores aqui, né? Tem dois anteriores aqui, eu acho, véi. Cara, inclusive... A chave dessa porta pode ser por aqui, tá? Você não acha aqui onde tá tendo tiro lá, perto da manete do porto, que foi onde tinha muito cara marcando? Pode ser também. Pode ser lá também. Cara marcando lá. Só que pro carro tá aqui, ele tá por aqui, tá ligado? Eu rendi ele aqui, véi. Só que ele tá ocorrendo com a arma na cara dele, tá ligado? Sentido aonde? Você não viu? Aqui. Ó, entre o Lava Jato... A casinha do Guedes. Sabe onde que ele parou o carro dele? Ah. Ele correu dali, no sentido Lava Jato, tá ligado? Ele pode estar dentro da lojinha, mano. Dentro da lojinha ou em cima ali? Vai lá. É, olha dentro da lojinha aí, olha. O que é suco que tinha lugar aí, meu Deus? Não foi longe não, foi. Ô, tá armado. O que é que abre também? A APM tá voltando pra cidade, viu? Em peso. Ficar dando tiro aqui vai dar merda pra gente. Eu quero voltar lá, mano. É parceiro, é parceiro. Vou olhar em cima ali, Zeran. Alô? Quem é? Quem é? Quem é, primeiramente? Ah, quem é? Eco. Ah, fala, Eco. Verde. Tá, eu vou... Leva os carros lá pro desmanche, que eu já peço pra galera ir lá em peso, valeu? Já leva lá. Valeu, 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 valeu. Cara, faz o seguinte, vamos voltar lá onde teve o tiroteico, vou ver se tem alguma coisa lá também, porque os cara tava marcando. Traz o mano aí que a gente pegou junto com o Baltazar, o... Meet. Meet, que a gente vai com ele. Traz o que vai levar aqui. Vamos lá, vamos lá. Com ele aqui. Com ele. 911 é nossa, Lamborghini Prata Então, e a poxa? É o que eu tô perguntando, não é? Desce, desceu, você perdeu No local que a gente quebrou os caras Ô, você é um safado, hein, seu vagabundo No primeiro local que a gente deu tiro Quem que roubou o carro? É, né, você tá tentando fugir, né, o vaga O Baltasar, papoeta, eu vou dar um tiro na sua cara Se você não falar onde é que é a chave dessa porta Eu vou dar um tiro na sua cara, seu inútil Burro Aonde a gente trocou tiro, Yasmin Não, ele falou na frente da Lambo Então, é que eu tô aqui parado, aqui no mesmo lugar que a gente foi pra tiro É só atualizar, mano, relaxa Ó Aqui embaixo, aqui embaixo Onde os caras estavam aqui defendendo Alguém, pega o Baltasar ali em cima, ali, ó Não tem nada aqui dentro, velho Vou olhar aqui, não, se for Opa Blue Yori Com certeza tem alguma coisa aqui Eu achei, tinha um baú aqui, ó O que que tem aí dentro desse baú? Blue Ori O nome do negócio que tinha aqui dentro Blue Ori? Aí pode ser uma pista Ou droga Ah, pinga azul Blue Ori Blue Ori É azul, foi metafetamina Vê se tem mais alguma coisa Pinga azul, isso aí Eita, nóis Ô, Bibi, ajuda a achar aí o que que tá faltando Achar o quê? Eu não sei, qualquer coisa aqui Aqui tem cara de ser produção de alguma coisa, viu? Ele tá zoando você ficar, mano Aqui não tem mais nada, não, chat Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa pra cá Alguma outra porta, alguma parada Os caras estavam defendendo aqui, né, galera Pera Eu acho aqui que tem marala, não Eu vou olhar pela parte de trás ali Vê se acha mais alguma porta aqui perto disso Pra ver Cadê o cara lá que a gente trouxe, o outro lá Na Lambo Deixa eu tirar ele aqui Não tá aqui não, não tá aqui não Aqui quem tava era eu Ele tá onde, ô, Eugênio? Não, não, achei que você tava falando do cabelo verde Ele tá aqui, o cabelo verde Ele tá comigo aqui, né, GTR Traz aqui, GTR Ó Tu sabe o nome do negócio que era pra achar, ô Ô, doidão Não sabe? Não sei Eu tô com um bagulho aqui na mão Tu consegue dizer se é isso ou não? Que daí eu te libero Eu posso saber o que tem que se traga de repente Mas eu não posso dizer se era isso ou não Porque eu não tenho conhecimento, tu viu? Blue Orion é o nome do negócio que eu tô aqui E aí? Eu posso tentar te ajudar Tá, deixa eu só ver o que você tem aqui Que aí eu te usar o gênero Cadê o dinheiro? Safadinho Tirar a sua PT aqui Só pra garantir que você não vai tentar nada Já é? Cadeira? Tá, eu tô com um negócio aqui, ó Blue Orion, sabe o que que é isso? Tá, vou te passar Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí Mano, eu achei uma porta aqui Ela abre e tem duas portas dentro que não abrem, mano Sério? Peraí, peraí Então já vou aí Peraí Pode ser essa aí que vai ficar a chave Não adianta, cara Que essa aqui é Que essa aqui é Ah, vou mandar lá Porque tem do nada bagulho aqui Tem do nada que esse cara fala Que é sabor de arroz, mano É o quê? Esse mineral pode ser refinado? Me passa aí Ó, é o seguinte Me passa aí A parada vai ser essa Pede pro empresário amanhã Entrar em contato comigo O dinheiro sujo que eu peguei Que nós deu pra vocês Vai ficar comigo, já é? Amanhã pede pra ele trocar um papo Diretamente comigo Eu não quero papo de terceiro Nem nada Chega e troca um papo Se o bagulho for bom Eu pago o dinheiro Fechou? Já é? Fala É, eu já tô sabendo isso aí já Já é? Mete o pé Mete o pé Mete o pé Onde é que é? Onde é que é a porta, TH? O FJ até mandou o lock aí É na parte de cima aqui, ó Vem subindo Vem pra cá Vem cá, vem cá Aqui, ó Faz aqui Cadê o Baltazar? Tá lá com o Chene Comigo aqui Mesmo lugar que tava lá Aquela porta eu abri no e-shot Não, esse aqui não abre Gomes mandou cinco reais Aí, Biquinho Manda um salve pro RS Paizão Aproveita e olha de novo na cadeira Porque tinha coisa lá Era não, galera Aquela hora que eu passei lá na cadeira É porque o Mitch tava perto O cara tá correndo aqui, mano Eu liberei ele Eu liberei ele Cara, isso aqui pode ter a ver com Com a parada que eles estavam procurando Lá na ilha, tá? Porque Blue Ore Ore eu acho que é minério em inglês, não é? Uhum Então Minério azul Caramba, o lugar que a gente trocou tiro aqui Tudo Pode ser pelo aqui também, mano A gente olhou tudo aqui já, velho Não deu até as portas Nem nada O bagulho é falar com o Baltazar E esse bagulho aí mesmo Ô, tá me ouvindo? Ô, tá no rádio? Tá, meu, tá Ô, viado Eu fui, alguém mais foi aí? Só tu, só Só você Foi mesmo É time out, viado? É o quê? Você negociou aí o negócio Foi time out o nome? Não, não, não Ah, tá Senão você tava enrolado Fala aí, véi Ai, voltei Cachorro me pegou Tá Vamos lá, Robicinho Vale a pena lembrar A família Com cinco reais e um centavo Achei que ia ter dar Hoje não teve Valeu, Robicinho Peraí, Gaspar A mulher não tá na cidade não, Gaspar Você é um sapato Dei pra vocês A calma que o bagulho tava lá Na favela do Cleito Ah, isso você não lê também, irmão Porra Hoje vocês são empresários Autopece os caralho Eu vi lá Vocês estão Botizou o de mar aqui Opa, coisa boa Achou? Tinha porra nenhuma Isso aí tava abandonado, irmão Falei pra você O que que era o minério lá Que tu falou lá Que vocês iam pegar? Ou que era? Isso é ruim A polícia lá não deixou não Polícia não deixou não, é? Tem que fazer a porra normalmente amanhã Fala aí Você achou alguma coisa aí? Não Nada? Nada Ah, então pronto Então devolve a chave, por favor Ah Tá de sacanagem, né? Tem mais algum local aí? Tem mais algum local? Tem, tem Tem? Tem mais uns 6, 7 aí E tem alguma coisa nesse local? Não Não, porque eu saiba nada Tava igual esse aí Abandonado Não, abandonado não tava Que a gente chegou aqui Tinha um monte de segurança aí Defendendo o negócio Não, não tava defendendo não Os cara tá aqui Eu já falei que essa área aqui É dominada por nós Os cara é tudo mafioso Não tinha nada importante aqui, Volta Cara, esse cara é engraçado Não tinha nada mesmo não Eu tô falando pra vocês Tinha Vocês acharam Ó, algum tempo O que tem aí é umas caixas aí Com umas armas velhas de guerra Mas nem funciona mais É, né? E amanhã quando vocês vêm aqui Já vou mandar trocar Tirar essas coisas aí Vai mandar trocar a fechadura, tu? O que, irmão? Vou colocar digital agora Digital, né? Esse bagulho de chave nunca funcionou, tá vendo? Se tivesse uma aí pro digital O cara ia passando esse sufoco aí Quase morri O idiota lá Deixou o cara roubar o carro Ficou atirando igual um pateta Ah, não foi tu que entrou no carro não? Achei que tu tinha pegado o pé um, pô Ah, vai saber, né? E não foi do seu não Que roubou o carro, então Não, não foi o pior Que não foi Era um cara que tava com roupa de exército, mano Tava com a short de exército Short de exército Short de exército Juro pra você Já é, então Deu segurança só usa preto, mano Vê se tem isso Usando bonitinho, entendeu? Entendi Demorou, então Vou te liberar Não tem mais nenhuma informação, não Útil Por favor Não volte mais aqui na minha casa Tem não? Informação útil? Mais algum lugar? Nada? Informação útil do que? Você tem alguma coisa? Você tá me escondendo alguma coisa Não, tô te perguntando Tô te perguntando Tem ou não tem? Você sabe de algo? Me diz aí um pouco Depende de se eu tiver alguma coisa É, se você tiver Eu posso te oferecer algo, né? O que? Tipo o que? Dinheiro Dinheiro Quanto em dinheiro? Depende do que você tem aí Tem uns 5 milhões aqui agora Tem o que? 5 milhões? 5 milhões É pouco 5 milhões? Você tá louco Você sabe o quanto que tá, mano? Uma... Uma lockpick Ele me ofereceu 5 milhões Pra me soltar Qual era o nome do minério Que você estava procurando lá? Você lembra? Você sabe? Não lembro Não lembro Eu sei que quem tá A gente descendo a agulha aí É um... É um... Engenheiro É um cara muito louco Bate nem bem na cabeça Fala um monte de bosta Diz ele Que o solo do Rio de Janeiro É um solo sagrado Ó, solo sagrado É, e se a gente Sugar todo esse solo Ele falou que É capaz do... Do solo desabar Você acredita? Tem que tomar cuidado Mas aí a gente... Eu prefiro ver qual a proposta Do outro cara lá, tropa Em vez de fazer alguma... Em vez de me precipitar, tá ligado? Olha que coisa boa De caga aguato É dia de trair essa boba Dessa loira codorna Você quer negociar? Você tem alguma coisa pra negociar? A gente negocia Ué, cara A gente não é amigão? Você não é meu pai? Ah, pai? Pai? Eu já me sequenciou pai não Eu não sei que você é, porra Você já me sequenciou na cabeça Não, depende Você já me sequenciou seu filho, ué Eu já me sequenciou na frente Guardar essa parada